Olá, tubarões. Meu nome é Rodrigo e essa aqui é a Ruana. Olá. E a gente veio apresentar uma proposta muito interessante para vocês. A gente precisa de um investimento de 295 mil reais. Em contrapartida, a gente está oferecendo 30% de participação no negócio. O investimento é num produto chamado Enlight, um produto que possui uma real inovação e possui um conceito de sustentabilidade um pouquinho diferente, porque ele reduz o impacto ambiental gerado por outros produtos. Dentro de um salão de beleza, existem vários problemas. Dentre eles, o alto consumo de energia elétrica. Imagine poder economizar de 20% a 40% o custo da energia elétrica no final do mês dentro de um salão. E é isso que o Enlight faz. Ele ataca o principal vilão dessa história, que é o secador de cabelo. Conta um pouquinho da sua história. Você é do meio? Você já trabalhava com isso? Eu sou formado em design de produto, né? Eu tenho um escritório de design. A gente trabalha com desenvolvimento de produto. Como é que chama a sua empresa? D&D. Quanto você fatura na D&D? Mais ou menos uns 400. Por ano? Por ano. Isso com uma estrutura de sete pessoas. E o que que faz na D&D? A gente trabalha design de produto. Só design? Não, o design que a gente considera lá é produto de 0 a 100, acompanhamento com fornecedor, tudo mais. Embalagem ou só produto? Embalagem também. Embalagem. Qual o outro case de produto que você tem? TSE, certo? As eleições foram através da impressão digital, certo? Todo mundo foi lá, cadastrou o dedo, fez assinatura, tirou foto. Todo aquele equipamento foi desenvolvido pela gente. Agora aqui a gente vai demonstrar um processo de escova. Eu quero que vocês observem como o secador fica ligado o tempo todo. E grande parte desse tempo, desnecessariamente. E é aí que o N-Lite entra. O N-Lite é um dispositivo que pode ser acoplado a qualquer modelo de secador de cabelo disponível no mercado, sem a necessidade de fazer adaptações. Ele liga e desliga o secador automaticamente. Ou seja, desliga o secador quando ele está em estado de repouso e liga novamente deixando o secador pronto para a ação. Com isso, é possível economizar energia elétrica. A gente está falando de uma economia de 60 reais aproximadamente por mês num pequeno salão utilizando um secador de cabelo. A gente precisa desse investimento para lançar o produto efetivamente no mercado. E eu queria saber quais de vocês estão interessados em investir nessa inovação para a gente beneficiar o maior número de salões possível. Muito bem, eu adorei. Me mostra como é que ele funciona, por favor. O produto é composto de duas peças basicamente, né? Esse aqui e esse aqui, um receptor e um transmissor. Então eu seto o secador e a partir do momento que eu aciono, ele manda um sinal e ele desliga. Ah, tá. Aí ele manda um sinal novamente e ele volta a funcionar. Quanto custa esse conjunto para fabricar? O lote vai variar de 82 reais a 62. Dependendo da quantidade? Dependendo da quantidade. Por quanto você vem? A gente fez uma pesquisa, no começo do projeto, a gente fez uma pesquisa de mercado, né? E a maior aceitação foi entre 200 e 300 reais. Então a gente estimou a venda de 260 reais. O único problema é a história de usar o secador pendurado no pescoço, porque eu nunca vi nenhum profissional usar pendurado no pescoço comigo, por exemplo. A gente tem um projeto, né, para utilizar nos carrinhos também. Aí vai dar certo. A pessoa, muito profissional, que ele coloca aqui. Tem profissional que coloca aqui. Então é o mesmo sistema de mandar mensagem dessa forma, né? Esses 295 que é para fazer funcionar assim? Conseguiria fazer funcionar assim. Com esse dinheiro aqui? Sim, com certeza. Eu estou vendo que você tem alguns protótipos que já estão prontos. Já estão prontos. Por que ainda não está em nenhum salão? Tem um salão em Curitiba que a gente usa, assim, mas eu nunca fiz esse lado comercial. E a tua ideia era você ficar tocando esse negócio ou você continuar com a tua atividade e simplesmente cuidar da produção. Eu gostaria, assim, de... Não digo tocar um negócio. Eu gostaria de estar na parte criativa do negócio e contratar um executivo para tocar isso. São algumas grandes preocupações. A primeira delas é porque é um produto que acabou de ficar pronto e não tem um histórico de funcionamento. Esse é o problema de toda a inovação. Mas ela já poderia ter um tempo de uso, né? Porque os produtos hoje estão no teu estoque e era muito melhor estar num ponto de venda. Então é muito arriscado eu colocar a minha empresa, a Polishop, nisso. Sem eu saber, de fato, o que vai acontecer. Por que a gente for fazer uma coisa, você? Se você... A gente fizer uma proposta condicionada para ele. Nós vamos pegar esse produto, vamos colocar nos engenheiros da Polishop para testar. Vamos colocar isso... Eu vou tentar falar com nossos amigos que a gente conhece. Se você conseguir testar e dizer que é um produto bom e eu conseguir colocar nesse cara, pode ser uma... Aí, meu amigo. Aí nós vamos ganhar muito dinheiro. Ele quer vender um pedaço do negócio dele, 30% só. Não, 50%. E para a gente... Tem que ser 50%. Para a gente ficar trabalhando para ele, né? Na verdade, ele está invertido. É 70 e 30, né? Do mesmo jeito que ele está oferecendo 30, eu também ofereço 30. Olha como eu sou boazinha, eu queria 70, eu queria 50, eu já queria 70. Vou facilitar a vida aqui dos tubarões. Tem uma divisão de foco sua muito grande. Então, por conta disso, eu estou fora. Rodrigo, existe alguma possibilidade dos 30% envolver o D, D e D? Ele quer comprar... Olha, aqui só tem bonzinho, viu? Por isso que chama shock tank. Não, porque se a dúvida está realmente na... Eu concordo com o Chiba. Mas, Chiba, qual seria a proposta? Faça a proposta. Olha, não vá na conversa desse cara, não. Olha, a proposta é o seguinte, é... Eu pago os 295 por 35% da empresa, mas eu quero comprar D, D e D. Se eu quero a dedicação do Rodrigo, eu preciso comprar D, D e D. Quero o seu contato, né? Quero ser o seu cliente, talvez, do Chiba. Se a gente ficar na só, só ele, deixa que eu falo com ele. Mas, como aqui a gente está falando de um produto em específico, nesse mecanismo em si, da forma que você apresentou, você é genial, você é o professor pardal, vamos denominar assim, mas eu estou fora. O que você tem agora é basicamente o seguinte, 35% pela empresa como um todo, pela D e D, ou 70% você tem a crise entrando com toda a parte administrativa, com toda a expertise dela, junto com o João. A decisão agora é o que vocês querem realmente ceder uma parte maior da empresa ou não. Eu acho que eu vou fechar com o Chiba. Eu vim atrás da crise, né, por causa do conhecimento dela de mercado, né? Ela está nessa área, ela entende beleza, ela deve participar de todas as feiras, né? Eu vim focando em conseguir ela, né? Mas o Chiba fez uma proposta muito interessante, que é, na verdade, investir não somente no projeto, mas tudo na minha questão de inventividade e todo o potencial inventivo que eu posso criar, né? Então isso eu acho que foi muito mais importante do que ter só o canal, né? Você comprou por 30%, por 295% do negócio inteiro. 35%. Parabéns. Parabéns. Bom negócio esse. Você ficou sócio do professor Pardal. É, você comprou ele. É muito bom. É muito bom. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.